O maior fã do Sef Tanzi do mundo, de Moçambique, é o Sef Demos. E aí, eu estou a falar bem sério. Esse jovem foi capaz de vender o seu próprio caro, vender caro, para ele conhecer seu ídolo em Angola. Se ele não é maior fã, então me diga quem é o maior fã, porque eu não conheço o outro. Quem mais teria essa coragem de vender para ele conhecer o seu ídolo em um outro país? Ele fez mesmo isso, já. É o Sef Demos. Ele aspira, inspira o Sef. Olha só o grife, olha só o detalhe, olha só a vibe, olha só o conteúdo do mesmo, olha só. Eu não sei como é que ele até fosse perder lá, sem querer ser humorista. E já agora eu vou pedir para você seguir a página dele. Sef Demos. Você não vai ter dificuldade para ele achar, dá uma força no trabalho dele, dá uma força no conteúdo que ele está a fazer lá. Esse é o maior fã do Sef. Então se você é angolano, se você curte o Sef Tans, você também tem que gostar desse cara, não tem como. E se você é mesmo fã do Sef, você vai ver que há muita similaridade entre os dois, porque ele se faz de tudo para se parecer com o seu ídolo. O natural das ambientes é esse jovem sonhador, batalhador, guerreiro, não para de trabalhar, não para de fazer acontecer. Ele aspira uma oportunidade neste seio digital, ele aspira uma oportunidade nesse mundo digital. Então se você puder ajudar ele, dá uma força aqui agora. Quando ele chegou em Angola, ele se hospedou nesse hotel aqui, que você está a ver aí. Ele se hospedou e ficou por três dias. Não conseguiu se encontrar com o Sef, porque o próprio Sef já acabava de ir para o Brasil e fazer o que ele sabe fazer de melhor. Ele encantar o público lá. E por conta da gente, ele precisou voltar. Mas o sonho permanece, a vontade, o querer, a humildade ainda está lá. Então eu faço esse vídeo chegar ao Tansi, deixa o Tansi conhecer o seu maior fã do mundo.